Muito bem, José de Oliveira. Ô, José de Oliveira, sabe quem está te acompanhando aqui ao vivo na live, ao vivo que eu coloquei aqui? Está acompanhando o João Paulo Papinha. Manda um abraço para ele, o João Paulo Papinha. Alô, João Paulo Papinha. Receba um abração do amigo José de Oliveira. Ele é um grande profissional, viu? Ele trabalha lá na Clube FM. Tem um programa aos domingos, não é isso, José de Oliveira? Isso. Muito bem. João Paulo Neves, ao vivo conosco. Um abração, João Paulo. Está participando aqui, ó. Manda um abração para ele aqui, ó. Ô, José de Oliveira. Oi. Canta aquela música bonita. Aquela que só você sabe cantar. Aquela que faz sucesso aqui na 104, para o João Paulo ouvir. Aquela assim, ó. Ah, perdi minha caneta. Vai lá, José de Oliveira. Ai, perdi minha caneta. Ai, perdi minha caneta. Ai, perdi minha caneta. Muito bem. Ao vivo, vai ser aqui comigo, José de Oliveira. Perdi minha caneta. É o maior sucesso que está fazendo agora na internet, aqui na 104, nas redes sociais. Também no YouTube, não é isso, José de Oliveira? Isso. Muito bem. José de Oliveira. Oi. E a música bonita. Qual música que você vai pedir aqui no programa? Tocou a música do... 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 João Mineiro e Marciano. João Mineiro e Marciano. Qual delas que você quer ouvir? No Amor Não Se Bate. No Amor Não Se Bate. Ó, José de Oliveira. Oi. E que dia que você vai vim cá ao vivo aqui no programa? Uai, é... Desde domingo que vem eu vou... Onde eu cheguei. Então, domingo que vem eu aguardo sua presença aqui ao vivas, aqui na 104,9. José de Oliveira ao vivo, não é isso, José de Oliveira? Isso. Muito... Que hora, comandante? Oi? Que hora você chega aí? Aqui nós estamos a partir das 7 horas da noite, no domingo, das 7, vai moendo até mais à noite, e ao sábado, das 4 às 6 da manhã. Ah, tá certo. Muito bem. Ó, José de Oliveira. Manda um abração pra toda a turma que tá aqui na live ao vivo, no Facebook. Certinho. Muito bem. E vai mandar um abraço pra quem? Vou mandar um abraço pra Cleusa, né? Alô, Cleusa! E... O... O Cleiton Fubá, alô, Cleitinho Fubá! Será que você tá ouvindo o programa? Deixa eu ver aqui, o Cleiton Fubá tá ao vivo aqui também. Tá o Fabinho Locutor, João Paulo, tá o Adriano e o Ricardo, o Tiago Oliveira. Oi! Eu gosto de falar assim. Que eu ia esqueci. Que eu ia esqueci. Ah, faz aí, faz aí. Como que é? Faz aí de novo. Que eu ia esqueci. Que eu ia... Muito bem. Você que é um grande imitador. E o vovô Bastião, José de Oliveira? Quem é isso, Cati? Quem é isso? O vovô Bastião tá falando aí, Cati. Muito bem. Nosso grande humorista, José de Oliveira. Oi, José de Oliveira. O Nivaldo tá bem, né? Gumidi, né? Ah, manda pro Nivaldo Gumidi também. Tá que tá ouvindo também? Ele tá te ouvindo também, Nivaldo Gumidi. Tá aqui o Fabinho, locutor. O João Paulo. A Minascapa saiu pro Campo Bela ou não? E a Minascapa? Será que saiu pro Campo Bela? É uma vergonha. Hoje, nem eu não fiquei sabendo se saiu. Pensa bem, José de Oliveira. Ou seja, daqui a pouquinho eu vou trazer informação. Viu, José de Oliveira? É, sim. Opa, obrigado pela sua participação, amigo. Obrigado a você também. De nada. Fica com Deus, José de Oliveira. Amém. É você ligando e participando aqui comigo. É o vivato, viu, pessoal? O telefone não para. Vamos ver quem tá na linha. Alô. Alô. Boa noite. Oi. Alô. Ó, o Ginigênio vai cantar. Alô. 9h50. Alô, vivace aqui com o comandante. Alô. Tá com o celular pertinho do rádio, mas não quer falar o Alô e o boa noite. Ginigênio, para todos aqui na live, ao vivo, Gavião. 9h50. 9h50. 10h para as 10h. Vamos mandar um abração para todos aqui, ao vivo, Vivaço. Nós em clima de Natal. É o Papai Noel aqui na 104. Alô, Fábio Santos. Ele tá falando aqui, ó. Não saiu, não. Não saiu nada, né, Fábio? Muito bem. Alô, Clésio. Clésio Rodrigues. Boa noite. Boa noite. Salvelina dos Santos. Alô, Thiago Oliveira. João Paulo Papinha, da Clube FM. Alô, Adriana. Ricardo. Alô, Cida Passos. Grande locutor Fabinho. Obrigado, viu, Fábio? Eu tô falando aqui, ó. Grande locutor comandante. Alô, Elisângela Félix. Alô, Jorge Vinícius Silva. Ô, Fabinho. Acompanhando nós, Fabinho Locutor. Aí, Vanessa Valentino. Também, o Márcio José. A Elisângela Santos. Abraço, João Paulo Papinha. Locutor da Rádio Clube. É sucesso total, Papinha. Abração a todos. Nós, obrigado pela grande audiência. Alô, Fabiano Camargo. Alô, Iago Lucas. Locutor da Rádio Regional. Maria Paula. Também acompanhando nós. Alô, Edivaldo Silva. Boa noite. Boa noite a todos. Ao vivasso. Daqui a pouquinho, o Dança Comandantezinho. Gine Gino, na mais ouvida. 104,9. Ao vivo. Você também pode estar participando aqui pelo zap. 99963-5589. 99963-5589. 21 horas e 52 minutos. Ao vivasso, aqui na 104, 952. Você ligando e participando. 323-275-06. É o programa do comandante. Vamos ver os áudios. O pessoal participando e interagindo aqui conosco. Alô. Alô, Manerico. Parabéns pelo programa. Coloca meu nome sorteio. Alô, Manerico. Comandante, aqui é a Cacá Pennello pensando. Coloca meu nome no sorteio da pimenta, comandante. Quer comer uma pimentinha? Cuidado, hein? Vou comer uma pimentinha, comandante. Cuidado com essa pimenta. Meu nome é Jair. Coloca meu nome no sorteio. Um abração para você, Jair. Um abração a todos. Acompanha aqui. Ao vivasso. Agora, nove e cinquenta e três. Daqui a pouquinho estamos de volta. Arraso. Um abração a todos. Ao vivo aqui com o comandante. Alô, Félix Pereira. João Paulo Palpinha. Papinha ao vivo. Beleza. Alô, Ana Mária Santos. Boa noite. Boa noite a todos. Alô, Edivaldo Silva. Manda um abraço aí para mim. O Pikachu. Alô, Pikachu. É isso aí, Pikachu. O Pikachu acompanhando aqui ao vivo. Também o Fábio aqui falando. Programa animado, hein, comandante. Obrigado a todos. Alô, Pikachu. Abração a todos aqui. Via 104,9 FM. E aí, 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 E aí? Amém.